Aos 17 anos de idade, o Valdir Júnior é o grande nome do atletismo em Rio Verde. O garoto também se destaca em níveis estadual e nacional. Ele acumula várias conquistas e medalhas. Eu já fui vice-campeão brasileiro sub-16, vice-campeão brasileiro sub-18, campeão brasileiro sub-18 de cross country, já fui terceiro colocado no campeonato escolar brasileiro. O Valdir começou no esporte aos 10 anos de idade, aqui mesmo, na escolinha de atletismo do seu João Pinto. E logo nas primeiras aulas, o professor já percebeu que o aluno era diferenciado, que levava jeito para o esporte e que um dia seria alguém que teria muito sucesso dentro do atletismo. O Valdir é um atleta disciplinado, é um atleta que já chegou na escolinha, primeira corrida dele, ele já foi campeão na categoria dele, e a gente viu que ele tinha um talento sempre além dos outros. A escolinha de atletismo conta com o apoio da prefeitura. As aulas são gratuitas e são realizadas de segunda a sábado. Meninos e meninas podem participar. O único requisito é frequentar a escola regularmente. Eu fazia parte de uma outra administração, eu fui presidente por vários anos, aí eu resolvi, porque eu dava aula só para criança, eu resolvi fundar a escolinha de atletismo. Aqui ninguém paga nada, hoje a gente treina de todas as idades, a partir de sete anos. No fim do mês passado, o Valdir atingiu mais uma conquista. Foi convocado para representar a seleção brasileira de atletismo no Campeonato Sul-Americano Sub-18. O torneio vai ser realizado na Argentina, entre os dias 6 e 8 de dezembro. Essa foi a primeira convocação de Valdir. Assistir ao vivo, uma sensação, tipo assim, nossa, meio que um peso descarregado das costas, porque a gente batalhou tanto, a gente se dedicou tanto para essa convocação, para ser convocado, para representar o Brasil nessa competição. E pós-convocação fiquei muito feliz, agora é só treinar e se dedicar mais ainda para chegar na competição forte. E o talento para o atletismo é de família. Bruno Alves, de 16 anos, é irmão de Valdir. Ele também é atleta na escolinha. Inspirado no irmão, o garoto também já acumula grandes conquistas. É campeão goiano dos 800 metros raso Sub-18 e Sub-20. É, a sensação é incrível, né? Tendo meu irmão aí no alto nível, e sempre tentando conseguir ele controlar junto com ele, tentando buscar o memejar também, sempre nos sonhos maiores, para buscar um dia competir do lado dele, se Deus quiser. Bruno ajuda Valdir na pesada rotina de treinos para a disputa do Sul-Americano. O atleta rilverdense se junta à delegação da seleção no dia 3 de dezembro em Bragança Paulista, São Paulo. O desejo é ter um bom desempenho para ser convocado mais vezes e alcançar voos mais altos. Eu almejo chegar um dia nas Olimpíadas, um Pan-Americano, um mundial de atletismo. E eu sei que eu estou no caminho certo, é só batalhar mais um pouquinho, é se dedicar, porque vai dar certo e a gente está no caminho certo. Obrigado. Obrigado.